O Carnaval de Arcos de Valdevez promete muita folia e animação ao longo de cinco dias. O programa é bem recheado e começa já na sexta-feira, dia 9, com o desfile das escolas do Conselho, prolongando-se até dia 13, onde terá lugar o curso de Carnaval Transfronteiriço, que irá contar com mais de 1.500 participantes. Sem dúvida alguma que do maior Carnaval do Norte e o maior do espaço transfronteiriço, entre Portugal e Espanha, até porque temos muita participação de espanhóis, como ainda aqui foi referido, mais de 500 espanhóis grupos que virão, estarão aqui presentes e, portanto, será muito interessante vermos umas largas centenas, atropassando mesmo um milhar de pessoas a desfilar aqui no Campo de Trasladária, portanto, isso será na terça-feira, mas vamos aquecer por aqui fora com uma data de outros eventos, com o Carnaval da Pequenada, com bailos, com outras iniciativas, como celebrações, quer seja, da gastronomia tão típica desta altura, com o Cozida à Moda dos Águas, portanto, o Domingo Gordo, tão característico, ou então outras iniciativas que irão decorrer de música, de bailos e de música também nas casas às excursões do Vês, mesmo outras que, por coincidência, calham neste fim de semana e que também nos ajudam a dar esse brilho e a ver mais motifs para vir à Arques Valdebês. Envolve não só também associações de Portugal, nomeadamente de Arques Valdebês, tem também até um grupo de membros de uma associação da nossa diáspora de França, que também quer integrar esta participação no cortejo, mas também as comprastas, que são grupos de elementos que formam associações em Espanha, nomeadamente aqui da zona da Galiza, e que querem também e vão participar com muita confiança neste cortejo, porque, para além de acrescentarem uma mais-valia ao próprio cortejo, o número de participantes também cresce e envolve-se aqui outra participação dos nossos amigos espanhóis, em que aumenta, substancialmente, a questão daquilo que é o cortejo de carnaval em Arques Valdebês, que, para além de ser o maior do norte de Portugal, passa a ser também um dos maiores a nível transfronteiriço. O curso carnavalesco atrai todos os anos milhares de pessoas ao Conselho. A organização pertence à Associação Folia e ao Município. Associação Folia e ao Município.